Um homem de 37 anos foi baleado no início da madrugada deste domingo, 3 de dezembro. O crime foi registrado no residencial Irmã Dulce, no bairro Planalto, em Parnaíba. Segundo a polícia militar, a vítima, identificada como Geovane dos Santos Galeno, estava na porta de sua casa quando foi surpreendida pelos suspeitos. Ainda de acordo com informações da PM, a guarnição de serviço foi acionada para averiguar uma situação de disparos de arma de fogo. Ao chegar no local, foi constatada a veracidade dos fatos e encontraram a vítima caída dentro de casa com ferimentos na nádega e um na perna. Geovane foi socorrido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e encaminhado ao hospital de seu Arco Verde, onde recebeu atendimento médico e permanece internado. Os militares seguem diligências a fim de capturar os possíveis autores do crime. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto